Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Prefeitura de Curitiba 2019 e nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Acompanha comigo a leitura então dessa próxima questão que diz assim O Microsoft Word possui um recurso que controla as alterações efetuadas em um documento. Quando esse recurso é ativado, o Word marca as alterações feitas no documento. Quando esse recurso é desativado, o Word deixa de registrar as novas alterações, mas aquelas já efetuadas continuam marcadas. Como remover essas marcações do documento final? Letra A. Na guia Revisão, no grupo Alterações, escolha a opção Próxima. Letra B. Na guia Revisão, no grupo Alterações, escolha a opção Aceitar todas as alterações no documento Letra C. Na guia Revisão, no grupo Comentários, escolha a opção Excluir. Letra D. Na guia Revisão, no grupo Controle, na lista Marcação Simples, escolha a opção Sem Marcação. E a letra E. Na guia Revisão, na lista Controlar Alterações, escolha a opção Bloqueio de Controle. Bem, pessoal, para ver isso bem certinho, primeiro deixa eu mostrar para vocês que recurso é esse. Observa, quando a gente tem um determinado texto aqui no Word, eu estou digitando um texto qualquer aqui, aula, cursos, concursos, mouse, teclado, mesa, vamos botar aqui mais algumas coisinhas, parede, livro, pronto. Quando eu tenho um texto, então, muitas vezes a gente gosta de enviar esse texto para alguém realizar algum tipo de revisão, algum tipo de correção. E aí é interessante clicarmos aqui na guia Revisão do Word e clicando na guia Revisão, é bem interessante, antes de começar a produzir as alterações no documento, é interessante marcar o botão Controlar Alterações, porque quando a gente marca esse botão, e é o que eu vou fazer agora, percebe que eu vou alterar, deletando aqui a palavra Cursos, ó. Eu deleto com o controle de alterações ativado aqui da guia Revisão. Percebe que essa alteração ficou marcada em vermelho taxado. Se eu for digitar uma palavra aqui, por exemplo, depois da palavra Concurso, eu vou colocar aqui Revista, e aí pressiono Espaço ali, botei Revista Espaço. Percebe que ele também marcou com uma cor diferente, que é o vermelho e sublinhado. Agora, se eu desmarcar o controle de alterações, que foi o que eu fiz agora, e simplesmente deletar a palavra Parede, percebe que agora ele não faz mais a marcação. É isso que a questão diz no comecinho, quer ver, ó, no comecinho da questão, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ele diz, possui um recurso que controla as alterações efetuadas em um documento, quando esse recurso é ativado, o Word marca as alterações, quando esse recurso é desativado, o Word deixa de registrar as novas alterações. Só que ele diz, mas aquelas alterações já efetuadas continuam marcadas, como remover essas marcações do documento final. Então, aquelas alterações que eu já fiz e ficaram marcadas, mesmo quando eu desativei o recurso controlar alterações, eu percebi que agora aquelas marcações continuam lá. E a pergunta que ele faz é como tirar essas marcações que já foram feitas. Bem, pra isso é importante a gente perceber que quando a gente fala das opções para remover ou manter essas marcações, não basta clicar para desativar ou controlar alterações. Percebe que aqui nós temos o botão rejeitar, com uma setinha que nos permite rejeitar e passar para a próxima, ou rejeitar todas as alterações do documento. Se eu fizer isso, se eu rejeitar, todas essas marcações serão desativadas. E eu também posso clicar aqui para aceitar essas alterações, aceitando alteração por alteração, ou ainda aceitando e passando para a próxima, ou também aceitar todas as alterações do documento. Se eu pedir, por exemplo, aceitar todas as alterações do documento, ele aceita todas as alterações, efetiva definitivamente ela nos documentos, e remove aquelas marcações que foram feitas. Então, agora já sabemos qual é a resposta, mas sempre lembrando, temos que lembrar o passo a passo, né? Para isso, nós clicamos na guia revisão, e aqui nós podemos tanto rejeitar todas as alterações, como também aceitar todas as alterações, para remover elas aqui no documento, né? Beleza, vamos lá para a resposta, então. Tem que ser na guia revisão. Qual é o grupo que eu cliquei para aceitar ou rejeitar todas as alterações? Foi o grupo alterações, porque lá dentro do Word, tanto o botão para aceitar como o botão para rejeitar estão dentro do grupo alterações desta guia revisão. Portanto, nós utilizamos aqui a guia revisão, o grupo alterações, e aí nós escolhemos a opção aceitar todas as alterações do documento ou rejeitar todas as alterações, porque se eu for só escolher próxima, ele só vai para a próxima alteração, mas não aceita e não rejeita. Então, aqui a resposta, sem dúvida nenhuma, do passo a passo é a letra B. Lá na guia revisão, no grupo alterações, eu vou escolher ou aceitar todas as alterações do documento ou rejeitar todas, para que elas sejam, de fato, removidas e efetivadas definitivamente no documento aqui do Word. Por isso, nossa resposta, letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Era isso, então. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!